Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática. Essa é mais uma videoaula resolvendo a um sistema de equações do primeiro grau. Aqui nós temos duas equações, uma equação em cima e uma equação embaixo. A equação de cima diz que 2x mais 7y é igual a 17, e a equação de baixo diz que 5x menos y é igual a 13. Bom, a gente vai resolver esse sistema de equações pelo método da substituição. Beleza? E depois de a gente fazer pelo método da substituição, eu vou fazer uma outra videoaula fazendo o mesmo exercício, só que pelo método da edição. São dois métodos distintos, mas que chegam ao mesmo resultado, só de formas diferentes. E aí eu vou deixar na descrição de cada um desses vídeos um link para você acessar o outro método em uma outra videoaula. Caso você esteja assistindo a essa videoaula e não goste do método da substituição, dá uma olhadinha lá na outra videoaula pelo método da edição para ver se você gosta, se você prefere fazer pelo método da edição, se você acha mais fácil, beleza? Então vamos lá. No método da substituição, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte. Esse x que nós temos aqui em cima, ele vai ter o mesmo valor do x que nós temos aqui embaixo. O y que nós temos aqui em cima vai ter o mesmo valor do y que nós temos aqui embaixo. Então, independente do tipo de operação matemática que eu vá fazer, se eu descobrir um valor para esse y aqui de baixo, o mesmo valor vai se aplicar aqui para o y de cima, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar isolar uma das minhas incógnitas. A gente vai utilizar uma das equações, ou a de cima ou a equação de baixo, e vamos isolar uma das incógnitas. Então, eu vou pegar a equação de baixo, certo? E vou isolar a incógnita y. Eu poderia pegar a equação de cima se eu quisesse, mas preferia a de baixo. Isso é totalmente arbitrário. Você escolhe o que você quer fazer, tá? E eu poderia isolar a incógnita x, tanto na de cima como na de baixo, mas eu preferia isolar a y aqui na incógnita de baixo, beleza? Então, a gente vai colocar aqui, 5x menos y, que é igual a 13. Eu quero isolar o menos y, então eu deixo ele sozinho desse lado da equação e passo 5x para o outro lado. Esse 5x não tem nenhum sinal na frente dele, significa que ele está positivo. Então, o 5x vai passar para o outro lado da equação e vai passar com o sinal trocado. O sinal inverso da adição, que é o sinal que ele tem ali, é o sinal da subtração. Então, ele vai passar para o outro lado da equação, só que agora com o sinal negativo. Copio o 13 que já estava lá e agora eu coloco o menos 5x. Eu tenho agora aqui, menos y é igual a 13 menos 5x. Observe o seguinte, eu não quero saber o valor de menos y, tá? Numa equação, quando a gente isola uma incógnita, eu quero sempre saber o valor dessa incógnita, só que positiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar por menos 1 esse menos y. 1 vezes y vai dar y. Menos com menos vai dar mais. Agora eu quero saber o valor de mais y ou de apenas y, que é a mesma coisa, certo? Só que quando eu multiplico por menos 1 de um lado da equação, eu tenho que multiplicar por menos 1 do outro lado da equação também. Então, eu vou colocar aqui menos 1. 1 vezes 13 é 13. Esse 13 está positivo. Menos com o mais, que está na frente do 13 aqui, não aparece, significa que o sinal é positivo. Menos com mais, resultado é menos. Menos multiplicando com menos, vai dar mais. 1 vezes 5x vai dar 5x. No final das contas, nós temos que y é igual a 13, ou mais 13, que é a mesma coisa, mais 5x. Até aí, beleza. Só que esse daqui é o valor que eu descobri para y, só que ainda não é um valor numérico. Se eu descobrir o valor de x, é só eu substituir o x aqui, certo? No lugar desse 5 vezes x, eu substituo o valor de x e eu vou descobrir o valor numérico de y. Mas, para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Descobrir qual é o valor de x. Eu vou pegar o valor de y que eu descobri aqui, que é 13 mais 5x, para tentar descobrir o valor de x. Então, a gente vai vir na primeira equação agora. Isso também é uma opção minha, eu estou escolhendo fazer isso. Como eu utilizei já a segunda equação para descobrir o valor de y, eu vou utilizar a primeira para achar o valor de x, certo? A 2x mais 7y é igual a 17, né? É igual a 17. Agora, vamos lá. 2x mais 7y. Ao invés de eu colocar y, eu vou colocar o valor com que y se corresponde, o valor que y é igual. Aqui embaixo, eu descobri que y era igual a 13 mais 5x. Então, eu vou colocar esse valor no lugar de botar y. Então, eu vou colocar 7, vou abrir parênteses, 13 mais 5x. Esse 13 aqui não está aparecendo 13, não, né? Vou fazer de novo ele. 13 mais 5x. Você agora pode estar se perguntando, peraí, por que você fez isso? Por que não copiou só o 17? Porque eu quero cancelar essa incógnita 17. Eu quero ficar com apenas uma incógnita. Observem que na primeira linha, eu tenho esse y aqui, que eu circulei, e eu tenho um x que eu circulei também. Na segunda linha, eu substituí esse y por esse valor que está dentro dos parênteses. Esse valor dentro dos parênteses, ele só tem incógnita x agora. Logo, na segunda linha, eu só vou ter incógnita x. E eu posso resolver isso aqui por uma equaçãozinha de primeiro grau simples. Então, ao invés de eu ficar trabalhando com duas incógnitas, eu substituo o valor de uma das incógnitas e vou ficar apenas com uma incógnita na minha equação. Belezinha? Então, vai ficar com 2x mais 7 vezes 13. Observem que agora a gente vai ter que multiplicar o 7 por todo mundo que está dentro do parênteses, porque o 7 estava multiplicando pelo y. Então, 7 vezes 13 primeiro é igual a 91. A gente coloca aqui 91. 7 vezes 5x. É só você fazer 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35, certo? O 7 é positivo. O 5 aqui também é positivo. Então, continua positivo. 7 vezes 5 é 35. E o x a gente mantém ele aqui. 35x. Tudo isso aí é igual a 17. Continuando nossa continha. Eu tenho 2x desse lado, positivo. E eu tenho 35x desse lado, também positivo. Eu posso somar os dois. 35 mais 2x. Vai dar 37x. Agora, esse 91 que está positivo aqui, eu vou passar para o outro lado da equação, só que com a operação contrária à soma, à adição. Ele vai passar fazendo a operação de subtração. O 17 que estava lá, eu copio o primeiro e passo menos 95. Agora, se você fizer 17 menos 95, vai chegar no resultado de menos 78. E a gente vai marcar ele aqui embaixo. Menos 78. Tudo isso daí é igual a 37x. O x vai ficar aqui isolado. E o 37 eu vou passar para o outro lado da equação, dividindo pelo menos 78. Menos 78 dividido por 37. Então, se você fizer menos 78 dividido por 37, vai chegar no valor de aproximadamente menos 2. Certo? Por que menos 2? Você pode estar se perguntando. Muito simples. Aqui eu tenho menos em cima, e aqui embaixo eu tenho mais. Certo? Menos com mais, menos. O x é igual a menos 2. Belezinha? Então, cheguei no valor do x, que é de menos 2. Só que qual vai ser o valor de y? Eu vou pegar esse menos 2, e vou substituir ele agora no lugar do 5x ali. Na verdade, do x apenas, né? Vai ficar y é igual a 13 mais 5 vezes menos 2. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Agora eu tenho 13 mais o menos 10, que é a mesma coisa de 13 menos o 10, né? Que vai ser igual a 3. Então, y que eu tenho aqui, que eu estava tentando descobrir lá no início da equação, e y é igual a 3. x é igual a 2, e y vai ser igual a 3. Basicamente, esse é o nosso sistema de equações. Como foram com valores bem altos para esse método de substituição, aparentemente a conta ficou mais complicada. Mas não é tão difícil fazer a sistema de equação tanto pelo método da substituição como pelo método da edição. Uma coisa que vocês podem fazer aqui é substituir o valor de x aqui em cima e o valor de y aqui para ver se a gente chega nesses valores. O valor de 17, por exemplo. Se a gente tem, como x é o valor de menos 2, e eu tenho... Vamos colocar aqui em cima, para vocês verem. 2 vezes o menos 2 é igual a menos 4. Menos 4. Agora, 7 vezes 3, se vocês fizerem aqui, 7 vezes 3 é igual a 21. Então, 21 menos o 4 é igual a 17. Ou 4 negativo mais o 21 vai dar 17. E a mesma coisa vocês podem fazer aqui embaixo. O 5 vezes o x, não é? Qual é o valor de x? É menos 2. Então, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10 aqui. Se a gente substituir ele aqui. Eu sei que está bem apertadinho, mas dá para entender. Menos 10. Menos o y. Qual é o valor de y? Ah, o y é menos 2. Beleza. Então, se você pegar o menos 2, certo? Com o menos 10 que você tem aqui, quanto que vai dar o valor? Menos 12, certo? E é o valor que nós temos ali em cima. Beleza. Opa! Eu errei. O menos 2 é o x. O y vale 3. Observem isso. Vamos lá de novo. Vou repetir essa parte aqui, porque falei ela errada. Vou apagar aqui. A gente vai fazer bem nos detalhes. Só para vocês verem que dá certinho. A gente só está substituindo agora os valores que a gente encontrou tanto para x como para y aqui dentro das equações que a gente tem ali em cima. Então, por exemplo, a primeira equação. A equação que nós temos aqui em cima a gente já testou, né? Mas vamos testar ela de novo aqui embaixo para vocês verem certinho como é que funciona. 2x mais 7y que é igual a 17. O que eu falei é que se a gente substituir o y que nós encontramos aqui e o x que nós encontramos aqui, temos que chegar nesse valor de 17. Então, 2 vezes x. Quanto que vale o x? Menos 2, não é? Então, 2 vezes menos 2. Quanto que é 2 vezes menos 2? É menos 4. Beleza. mais 7 vezes y. Quanto que é o valor do y? O y vale 3. 7 vezes 3 dá 21. Beleza? Tudo isso aqui tem que ser igual a 17. 17. Tem que ser igual a 17. Então, eu cheguei, ó. Menos 4 mais 21 é igual a 17. Pronto. Está certa, então, a primeira equação. Ela bateu. Vou marcar aqui um ok na frente dela. No mesmo caso, a gente vai tentar substituir para a segunda equação. Eu estava fazendo isso ali, só que estava muito apertadinho, então, não dava para ver direito, né? Agora, com mais espaço, vai dar para a gente fazer bem, ó. Pronto. O espaço agora a gente tem, né? Bom, então, vamos testar agora, ó, na segunda equação. O que a gente tem ali? Segunda equação. Vou colocar aqui uma cor vermelha. A gente tinha que 5x menos y tinha que ser igual a 13. Certinho? Qual que é o valor do 5x? O valor é 5 vezes o x. O x vale menos 2. Menos o valor do y. Qual é o valor de y? A gente tinha encontrado que era 3. Isso daqui tem que ser igual a 13. Então, vamos lá. Esse menos multiplicando pelo mais 3 que tem aqui dentro vai ficar menos 3 aqui fora. O 5 vezes o menos 2 vai dar menos 10. Menos 10 com mais o menos 3. Opa, aqui fora é menos 13, hein, pessoal? Lembrando disso. Vamos apagar aqui que eu coloquei 13 positivo, ó. Aqui é menos 13. Então, ó, menos 10 com menos 3 é igual a menos 13. Ou seja, segunda equação também deu correta, ó. Menos 13 aqui em cima. Então, ok para a primeira e ok para a segunda equação. O vídeo ficou meio longo. Também eu dei umas erradas aqui no meio dele. Tive que ficar me corrigindo. E para ficar melhor a visualização de vocês, a gente fez aqui, ó, grande tanto o teste para a primeira quanto o da segunda equação e vimos que realmente deram corretas segundo este método da substituição. Belezinha? Qualquer dúvida que tenha ficado nessa vídeo-aula é só deixar nos comentários que depois eu respondo para vocês. Se você gostou dessa vídeo-aula, divulgue ela, compartilhe ela nas suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender um pouquinho aqui com Estuda Mais. Se gostou muito da vídeo-aula, clica aí no curtir, no gostei, nessa vídeo-aula porque ajuda na divulgação do vídeo e também um pouquinho na divulgação do canal. E se você gostou, está gostando do nosso conteúdo e não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, aproveita que é de graça e aí você vai poder aprender muito com o Estuda Mais. E se você tiver algum conteúdo que você queira que a gente ensine aqui sobre matemática química ou física, é só deixar nos comentários também. Beleza? É isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima vídeo-aula. E aí Tchau.